Llamar-se a oração para o país de Arise Church Centro Diplomático Corsol E quem chama pastor, não tem igreja Se você tem uma igreja, a Ciela também vem na boca Mas você está com um serviço a chamar-se a oração E está a invitar todos os cristãos E todos os que vêm na oração para Corsol Pataki din ang chamar-se a oração